Oi, pessoal da... Tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô louco de ótimo! Hoje... Ai, vocês não imaginam! Hoje é dia de abrir as coisas da caixa postal, fuma do céu, e a gente fica numa curiosidade, num nervo, numa angústia, numa ânsia de vontade de abrir, de verdade? Vocês ficam também? A mãe, por exemplo, faltou entrar pra um telhado, que nem os gatos, pra abrir a caixa aqui. Eu falei, calma, mãe, calma, 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 porque as coisas não é assim. Tem que abrir, tem que mostrar pra vocês, porque senão vocês não entram em curiosidade também. Todo mundo tem que abrir junto, todo mundo tem que entrar junto. Mas hoje, hoje, fuma do céu, nós vamos abrir caixa por caixa que tá aqui. Mas antes de abrir, você precisa se inscrever. Se inscreva, fuma do céu, não faça essa feiura pra mim, de estar assistindo, que clandestino não tá inscrito ainda. Será possível que vocês são tão coração peludo assim? Ah, não. Não existe um negócio desse. Se inscreva, fuma do céu. Vou ficar logo de feliz. Quem já tá inscrito, aperte o joinha, porque daí o YouTube entende que vocês gostam desse vídeo, e chama mais gente pra cada canal. E aperte o sininho também, pro YouTube avisar vocês que tem vídeo novo. E daí tá tudo feito. Vamos abrir as caixas então, fuma? Vamos parar de falar ação? A primeira que veio, essa daqui, ó. Ela é do Bruno. Ela veio lá de Rio Claro, São Paulo. Já devo ter passado por essas bandas. Eu acho. Se andou subindo calcinha do varal de alguém, você pode ter certeza que eu passei. Não, mentira, gente. Não faça as coisas. Ai, credo. Era o fim do mundo, né? Imagina. Youtuber é preso por roubar calcinha fio dental vermelho e freada nos varais de Rio Claro. A mulherada já estava empolvorosa. Tô na vontade de saber. Ah, eu tô abrindo aqui, fuma, calma. Imagina começar a subir calcinha, daí o marido que dá calcinha pra mulher de presente, vai achar que é o marido que tá roubando calcinha de uma mulher dando pra outra. Porque tem homem que é jaguara. Tem homem que, ó, é capaz. Tem raça de homem que eu vou falar a verdade pra vocês. É só Deus que me perdoe. Mas vai fazer o quê, né? Faz parte. Ó, tá abrindo, fuma, deixa eu ver. Ai, tem uma cartinha. Para o youtuber mais alegre e amigo, fuma, ó. Seu perseguidor, Bruno lá de Rio Claro. Ai, adorei. Nossa, que carta cheirosa. Gente. Uma vez escrevi uma carta tão bonitinha. Nem lembro pra quem que era. Na hora que terminei de escrever, passei perfume. Era aquele Avon que era só álcool. A hora que eu passei, a letra A chegou a derreter, assim. Mas ficou manchona. Estragou a minha carta. Nossa, que letra bonita. Deus abençoe você e sua família. Abraço. Bruno Frisão e Gisele Carbinato. Será que é isso? Carbinato? É alguma coisa assim. Beijo no coração. PS. Chame a atenção da minha mãe. Assim ela para de ser clandestina. Ai, mentira que a senhora, a mãe do Bruno, é clandestina nesse canal. Olha, não faço a feirua dessa. Olha, caiu minha pressão. A senhora não sabe o que eu passo de novo. Se inscreva, dona Gisele. Quero saber que a senhora não dá inscrito. Eu vou bater palma na porta da casa da senhora. Gente, a carta inteira, vocês sabem que eu leio num outro vídeo. Ai, gente do céu. Mentira que vocês mandaram isso pra mim. Ai, que lindo. Calma aí, calma. Eu sei... Ai, calma. Espera, eu vou mostrar. Senão eu sei que vai cair a pressão dos seis aí do outro lado. Eu acho que é aquele negócio de amarrar assim pra gente poder cozinhar, né? Deixa eu amarrar aqui. Espera aí. Não sei nem como que chama isso. É avental? Ou eu não sei se amarra aqui na cintura? Ou é aqui em cima do peito? Deixa eu ver um vestido também, né? Não, acho que é pra baixo. Que daí, por exemplo, você tá fazendo uma pamonha. Não corre perigo de cair pinto de pamonha aqui? Você precisar pegar a faca, passar assim na barriga e jogar na bacia de novo. Não, mentira. Eu não faço isso, gente. Mas junto com isso, olha o que que veio. Veio um daquele chapéuzinho de cozinhar, fubá. Olha, tá escrito fubá do jeito que é escrito no canal. Ó, tem um velcro aqui pra pôr desse jeito. Ai, gente do céu. Olha só. Me senti mais cozinheiro que Ana Maria Braga. Praticamente uma palmeirinha no horário do Jornal Nacional. Ai, vocês gostaram? Até hoje eu não sei por que que o chapéuzinho dos cozinheiros é fofinho aqui em cima. Será que é charme? Espera só um pouquinho que eu vou jogar pro outro lado. Olha lá. Ai, que chique, gente do céu. Adorei. Bruna e Dona Gisele, adorei, ó. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, Dona Gisele. Esse beijo só vai ser recebido se a senhora se inscreveu, viu? Não faça feiura pra mim. Um beijo pra vocês dois. Deus abençoe muito. Eu adorei esse presente. O próximo presente, gente, esse daqui, ele é da Aline. Tem o apelido de morango. Tá escrito um morango entre parêntes aqui, ó. Ela é de São Carlos, São Paulo. Nossa, dois santos de uma vez só, né? Chegou a me abençoar agora. São Carlos e São Paulo. Calma aí, gente. Calma que vocês já vão ver. O licatinho tá numa situação que pode dar chiclete, penecrimacinho. Que cortando mesmo tá difícil. Mas calma que vai abrir. Não há caixa que não abra. Formado, doutorado e pós-graduado em abrir caixa. Não der no licatinho, vai nos dentes. Quem não tem dentes abre com a gengiva. Mas que abre, abre. Ai, meu Deus do céu. Tem uma cartinha aqui, fubá. Querido, suas lombrigas ligaram pra mim e pedindo algumas como usei. Mas olha que lombrigas finíssimas, gente. Tão todas com celular. Esperando que é celular de última geração, daquele de câmera ainda. Adoro seus vídeos, principalmente os de receita. Sucesso sempre, Aline Morango. Ai, gente, eu lembrei do desenho da Moranguiza. E lembra? Vocês assistiam? Eu lembro que não podia passar por debaixo do arco-íris. Porque senão ficava preto e branco, né? Depois de uma vez eu peguei o esguicho da mãe. Esguichei pra cima e fez o arco-íris e eu passei por baixo. Imagina se eu fico preto e branco. A mãe pegava uma cinta e dava no meu lombo, ó. Até eu virar colorido no lombo. Que a mãe era capaz. Vamos ver o que tem na caixa aqui, fubá. Tem esse daqui, ó. O que que é esse daqui? Ai, que susto. Pensei que era calcinha. Meu Deus. E é uma máscara. Olha que chique, gente do céu. Louca de bonita. Mas eu quero pinchar longe daquela zooma minha ali que tá só cusco. Olha, tem essa aqui também. Ai, gente do céu. Parece máscara de gente rica, ó. Ai, que conforto. Já quero passar bem finíssima na beira de uma aglomeração. Fala assim, tô de máscara, querido. Ai, já saiu o nariz pra trás. Ó, já pega o negócio, né? Credo. E tem mais uma aqui, fubá. Olha, me senti puro girai agora. Que esse estilo girai já tá no grupo de risco, viu? Ai, que máscara bonita, gente do céu. Ó, vem aqui também, fubá. Um salgadinho de milho sabor pimenta. Nunca vi isso na minha vida, olha. Já vai pro vídeo de experimentando as coisas também. Esse também é um de milho, só isso aqui é um outro de milho sem pimenta. Veio uma Coca-Cola sabor café. Hum, eu tô com vontade de beber de mim. Eu adoro essas coisas diferentes, fubá, que eu nunca comi, que eu nunca bebi. Tem um salgadinho sabor de camarão. Um salgadinho sabor de cebola. Pior que eu não posso com esse salgadinho aqui, gente, porque eu sou do tipo que abre só pra pegar um. Na hora que eu for ver, eu tô até arregaçando o saquinho e lembendo o fundo. Que eu adoro isso aqui. Ai, bananinhas! Aquela que você mastiga 128 vezes antes de engolir o primeiro pedaço, né? Veio... O que que é isso? Não sei, é uma coisinha de comer também. Veio dentadura essa daqui, eu vou dar pra vizinha da mãe. Veio essas bolinhas. Ai, tem um monte de bolinha colorida, daquela que vem com sabor. A última vez que eu comi, isso era criança. Foi há 84 anos. Ai, marshmallow, fubá do céu! Já quero experimentar esse marshmallow também, porque isso aqui tá dizendo que... Sabor de algodão doce. Hum, só de ler o nome já agou a minha boca. Tem marshmallow sabor de uva. Marshmallow sabor de morango. Sabor de maracujá. Sabor de torta de limão. Meu Deus do céu, deve ser uma delícia. E marshmallow sabor... Marshmallow mesmo. Ai! Esse aqui é o marshmallow de colocar na fogueira, fubá. Olha lá, ó. Vocês estão vendo? Preciso de uma fogueira urgente. Esse salgadinho aqui também. Nossa, eu nunca vi salgadinho. Mas tá escrito em árabe. Olha lá, ó. Vocês estão vendo? Esse aqui tá escrito que é de amendoim. Mas esse aqui não fala o sabor? Ah, não. Tá escrito que é original. Esse aqui... Sabor uva passa. Ai, tem tanta coisa de experimentar, fubá. Esse aqui sabor ao leite. E esse aqui sabor de morango extreme. Nossa, deve ser uma delícia deliciosa. Ai, meu Deus. Como que eu espero pra fazer o vídeo pra vocês pra poder experimentar? Daqui a pouco eu vou sair correndo do vídeo. Vou lá pinchar duas dobrinhas pra depois cortar pra fazer o vídeo novo. Veio balinha sabor de coca-cola. É balinha? É bala comprida, mas é bala. E veio um dadinho cremoso, fubá. Será que é de passar no pão? Ou é de comer assim que a cunha é? Não importa como seja, querido. Eu vou acabar com tudo. Aline morango. Ai, eu adorei tudo que você mandou. E você mandou um monte de as coisas diferentes que eu nunca comi. Aguarde que eu vou fazer um vídeo experimentando as coisas. Muito obrigado. Obrigado mesmo de coração. Um beijo dentro do seu coração. Ai, eu adorei as coisas. Só isso que eu posso dizer. E a próxima caixa, fubá, essa daqui, ela é da Regina. Veio de Jardim Novo, Poços de Caldas, Minas Gerais. Ai, que chique. Por que isso é uma poça de calda, né? Já imaginei um poço com calda. Deixa eu abrir aqui, então, pra nós ver. Eu sei que vocês estão curiosíssimos, curiosérrimos, curioséserérrimos. De vontade de saber. Não é só vocês, eu tô também. Calma que tem outra coisa dentro dessa coisa aqui. Ó, tem outro pacote aqui. E sacola finíssima. Com a sacola dessa, você pode colocar aqui dentro, dois dedos de banana preta, juntando bicho. Cheio daquele mosquitinho no bordo. Mas só a banana de ver dentro da sacola e a turma vê o sequela. A turma pensa que é um rico passando por meio da rua. Ai, meu Deus. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Calma que primeiro é ter uma cartinha. A sorte que eu achei. Ó, tá escrito aqui. Sorria sempre, fubá. Para de esquentar nos dias de frio. Espero que goste da cor. Gente, eu gosto de todas as cores. Continue do jeitinho que você é. Logo, logo, chega a um milhão. Se Deus quiser, gente, vocês ajudem. Espero que vocês já tenham inscrito, deixado o like. Porque logo, logo, nós vamos ser um milhão de gente aqui nesse canal. Vamos ser um canal respeitadíssimo. Primeiro de tudo, vem um gorrinho. Ó, vou colocar pra vocês verem. Olha, fubá, não tô a cara daquele menino lá do filme, esqueceram de mim? No meu caso, se fosse um filme, ia colocar assim, meteram o pé na minha bunda, né? E esse daqui, fica esse aqui. O que que é isso aqui? Gente, eu não sei usar. Gente, como que usa esse? Ai, eu não sei. É assim? É? Ai, gente, eu não sei como que usa isso aqui. Se alguém souber como que me use. Como que me usa, ai. Se alguém souber como que usa, me avise. Eu não sei usar isso aqui. Será que é pra colocar em volta da barriga? Não pode ser difícil assim. Ou será que é assim? Que nem uma faixa de Miss? Miss Frio 2020. Acho que não deve ser assim. Será que é um cachecol? Às vezes é um cachecol, né? Fazer assim. Gente, por amor de Deus. Se alguém souber como que usa isso aqui, avise pra mim. Que eu não faço ideia de como que usa. Tô curiosíssimo agora. Como será que é? Será que é assim? Tcharam. Ai, gente, eu não sei como que usa. Mas explique pra mim como que usa aí. Que eu já quero usar nesses dias de frio. Que a cidade que eu moro é gelada. Que olha, chega a ter cachorro gritando na rua de frio tem hora. Avise eu que eu... Ai, eu adoro esse negócio aqui. Dá vontade de sair na rua com o dia bem gelado mesmo. Não é nem que fica o risco branco de ranho aqui, ó. Mas só pra turma ver eu usando. Regina, muito obrigado mesmo, ó. Além de você mandar esse negócio pra aquecer. Eu aqui, vocês aquecem tudo o meu coração. Porque vocês são um amor de pessoa comigo. Muito, muito obrigado mesmo. Deus abençoe todos vocês que mandaram o presente. Beijo no coração de todos vocês. Ai, gente do céu. Eu não sei como que eu faço pra agradecer tanto o carinho do vocês. Porque, ai, vocês deixam feliz. Não é nem só pelos presentes, fubá. É porque vocês estão aqui comigo todos os dias. Lógico que eu adoro os presentes que vocês mandam. Mas o meu maior presente é ter vocês aqui assistindo o vídeo junto comigo. Nossa, com essa luz que tá iluminando. Com esses negócios que eu tô usando aqui. Chegou a subir um suador. Que é só que eu tô com desodorante. Senão vocês iam sentir daí. O gambá. Muito obrigado por me assistir, gente do céu. Espero que vocês tenham se divertido bastante. Aqui embaixo tem playlist. Vocês podem dar uma olhadinha na playlist. Traga a magenta pro canal. Faça isso. Converte um vizinho hoje. Não deixe ele escapar. E se vê um celular por aí, ó. Já pegue e já escreva. À força, fubá. Aqui do lado tem dois vídeos de assistir. Assista um dos dois. Muito obrigado por me assistir até aqui. E sorria sempre, fubá. Porque o que eu mais quero é ver vocês felizes. Eu adoro saber que um dia eu arranquei pelo menos um sorrisinho dos seis. Tchau, fubá. Até o próximo vídeo.